A realidade das pessoas que vivem em situação de rua não é fácil. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, foi apresentado para as autoridades e representantes da sociedade civil o primeiro diagnóstico situacional das pessoas nesta situação. Um documento que mostra em dados como vivem, o que querem e de onde vieram as pessoas em situação de rua na cidade. Foram três meses de levantamento. O diagnóstico das pessoas em situação de rua em Coronel Fabriciano foi realizado em parceria com uma faculdade. O documento, que aponta quem são essas pessoas e quais condições elas vivem, foi apresentado em uma audiência pública no auditório da Prefeitura. A secretária de Assistência Social explica que a pesquisa servirá de parâmetro para a melhoria de políticas públicas de atendimento. Isso tudo para a gente ter um panorama do nosso público e conseguir construir ações mais certeiras dentro dos próprios serviços e, como é o nosso objetivo, tentar ampliar essas ofertas, tanto na assistência social, quanto na saúde, quanto em outras políticas públicas. Segundo o diagnóstico, o número de pessoas que vivem em situação de rua em Coronel Fabriciano mais que dobrou durante a pandemia de Covid-19. Antes eram 40 pessoas e hoje 93 vivem nesta condição. Nós estamos trabalhando com duas hipóteses. Uma hipótese é que a gente já esperava, que a pandemia aumentou as desigualdades, as vulnerabilidades, diminuiu por um tempo a renda das famílias e também causou desemprego de grande parte das pessoas. Então nós estamos trabalhando com essa hipótese, que esse número aumentou por conta única e exclusivamente da pandemia. Trabalhamos também com outra hipótese. Durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de ampliar a oferta do serviço para essa população. Como era uma população que não tinha casa e tinha que se fazer um isolamento mínimo, a gente aumentou a equipe, adquiriu um carro para o Centro Pop. Então isso tudo fez com que permitisse que a gente fosse em mais territórios da cidade e mapeasse mais pessoas. Então nós estamos trabalhando com essas duas hipóteses. Das 93 pessoas em situação de rua identificadas, 38 responderam ao questionário usado dos pesquisadores. O levantamento revelou que 83% têm entre 20 e 59 anos de idade. Outro dado apontado é que dos 38 entrevistados, 14 são de Coronel Fabriciano e 71% sabem ler e escrever. Outro dado da pesquisa mostrou que mais de 68% delas já trabalharam com carteira assinada. A pesquisa também abordou as necessidades básicas das pessoas em situação de rua, alimentação, condições de saúde e se já passaram pelo sistema prisional. Letícia explica que o principal desafio do município é convencê-las sobre o retorno ao convívio familiar. Elas têm esse hábito de migrar, de ficar de um lugar para o outro mesmo. Tem pessoas em situação de rua de Inhapim, Antônio Dias, de Patinga, do Espírito Santo, são de naturalidades diversas. E a gente aplicou algumas questões no sentido de por que você veio para cá, o que você gostou da cidade que te fez ficar aqui. Isso tudo faz a gente ter uma leitura melhor do que essas pessoas estão procurando na nossa cidade, como elas têm sido amparadas, atendidas aqui, pela própria forma que elas se organizam. A mendicância, muitas vezes, pedindo na porta de estabelecimentos. A configuração da cidade ajuda uma cidade que vive do comércio. Então, é ter uma leitura mesmo geral dessa população.